A atividade comercial internacional, hoje, no Brasil, ela é extremamente importante. Como nós veremos aqui no quadro seguinte, o Brasil não explora ainda todo o seu potencial do comércio exterior, pois menos de 15% do total do PIB brasileiro é gerado pela atividade de importação e exportação. Então o que nós temos é a atividade internacional que demanda a intervenção e conhecimento técnico da atividade comercial internacional, seja investimento, seja serviço, seja bens, do que quer que seja, importação e exportação, compra e venda o tempo todo, investimento estrangeiro, remessa de lucros de empresas multinacionais para as suas matrizes, tudo isso demanda a atenção e a capacidade de um profissional com conhecimento técnico. Legenda Adriana Zanotto